Um serviço que já existe há 40 anos aqui na Unifil e é uma referência tanto no aprendizado de alunos quanto no atendimento à comunidade. É o serviço de psicologia. Aqui também funciona uma clínica que é bastante procurada pela população. Como clínica faz um atendimento completo e como serviço ao aluno, um espaço para estágio profissionalizante e para supervisão de estágios fora da instituição. Aqui na clínica nós atendemos criança, adolescente, adulto, grupos, família, casal, orientação profissional também, né? Então todo o serviço que uma clínica envolve. Agora também temos salas de supervisão onde acontece o serviço de psicologia, né? Porque não é só uma clínica, porque tem outros supervisores que vão dar supervisão da área de organizacional, da área de jurídica e mediação, da área de escolar, área de esporte, área de hospital, né? Saúde, tá? Então nós vamos ter vários campos de supervisão aqui. Cerca de mil atendimentos são realizados por mês para a população carente. Se for uma psicoterapia breve, aí sim, são delineados objetivos e pode ter um tempo, uma orientação profissional também, né? Agora a psicoterapia, além de trabalhar com os sintomas que a pessoa apresenta, ela trabalha também no autoconhecimento. É super importante que a pessoa se torne mais autônoma com relação à própria vida, né? Que saiba lidar com as questões que se apresentam, né? Porque ninguém vai ser feliz o tempo todo e problemas nós vamos ter todos os dias. Então a pessoa precisa se fortalecer para enfrentamento, certo? Temos um preço que é cobrado, né? Um preço simbólico, né? Depende muito de quanto a pessoa ganha, mas aqui a gente só atende uma população mais carente, certo? Até porque não podemos fazer frente, né? Às outras clínicas da cidade, tá? Então, e também porque o objetivo é a aprendizagem do aluno. O atendimento é feito nas três abordagens, psicanálise, comportamental e humanística. Em 23 salas climatizadas, uma clínica atuante e com horário amplo, de segunda a sexta, das sete da manhã às dez e meia da noite e aos sábados, das oito às dezessete horas. Com certeza, né? É uma clínica muito bem localizada, porque ela fica no centro da cidade. É muito procurada, né? É um serviço muito procurado. Toda uma população carente vem aqui fazer atendimento e é muito bem servida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho